Você e o Erasmo estão de casa, estão casados, alguma coisa ou não? Não, não, não. Mas quantos anos de acompanhamento? Algum tempo, né? Com certeza, com certeza. Primeira vez que toquei com o Erasmo, mais de 20 anos. Você tinha o quê? 9, 10? Isso, é, isso, claro. Eu não sei se é pelo fato da parceria, do convívio, mas você tá ficando parecido com o Roberto Carlos. Opa! Erasmo, venha pra cá, menino. Você viu o que eu falei aqui antes que... O fato de ser papa prolonga a vida, né? Quer dizer, é sensacional. Você vê que os papas todos atingem idades fantásticas. Eu acho que o rock faz a mesma coisa, né? Não bebem, não fumam, né? Em público. É, pelo menos. Mas beber, pode ser que beba. Como é que você sabe? Pelo menos na missa tem que beber um pouquinho. Mas eles acordam cedo, rezam missa. Aí você... O cara fica todo gorducho quando ele bebe, como é... É, fica, né? Inchado. Inchado. Então, aí você vê, eles estão sempre impecáveis. Então, é um sinal que eles bebem muito pouco. E fumar, não deve fumar. A gente não vê. Mas não é pecado. Tem aquela fumacinha que sai do Vaticano. Tem aquela... Não sei se é... Cigarrão. São os cardeais fumando. Todos eles, nervosos. Quem vai ser? Será que sou eu? Será que não sou? Você tá ótimo. E aí, Josão? Tudo bem? Bom te ver sempre, sempre. Certo. Você... E o livro, como é que sai? O livro, Jô, já tô há um ano, né? Então, aí eu tô curtindo. É uma maravilha. Por que que eu não escrevi antes algumas coisas? É tão bom, não é? A gente esquece tanto da vida. Eu acho que ninguém mais, sei lá, tem motivo pra dizer... Ah, o ócio, sabe? O cara que escreve, não existe ócio na vida dele. Porque quando ele não tem nada pra fazer, ele vai escrever, sabe? Então, é uma maravilha. Você começa, você sabe... Não tem tédio, né? Vai indo, daqui a pouco passam três, quatro horas, você tá ali naquele mundo, né? Eu tô maravilhado, eu acho que eu não vou parar mais. Não vou parar mais depois desse. Dá um tempo, né? Que tem minha vida musical também. Aí, demais aí... E onde você também escreve, quer dizer... É outra área do cérebro, né? Mas o que eu acho fantástico é o seguinte... Deve ter um monte de coisas que você vai se lembrar depois de publicar o livro. Quer dizer, aí já vai guardando pro segundo, pro próximo livro. É. É, porque geminiano, você sabe, geminiano é metido à besta, né? Então, algum geminiano aí vai se identificar comigo de alguma forma. Então, aqui, essa caneca aqui, a gente quer saber como é que faz essa caneca. Aí, ensina, a gente faz assim um pouco. Aí, quando a gente sabe que pode fazer a caneca, a gente desiste, sabe? Pô, eu já sei fazer essa caneca. Então, eu já passo pra outra coisa. É metido a saber de tudo, sabe? Então, e eu gostei, né? De escrever, né? Então, eu pretendo agora fazer no futuro e tudo, fazer contos, romances mesmo, sabe? Gostei mesmo, né? Mas, o seguinte, biografia também é importante. Porque deve ter coisas na sua cabeça que, de repente, pintam em papo aquelas conversas que a gente tinha, por exemplo, no tempo do Cave. Mas, é isso, o livro fala disso, né? É, eu sei. Mas, digo, então, essas coisas que ficam lá em escaninhos do cérebro, depois que sai o primeiro, de repente, você encontra um cara e diz assim, escuta, mas por que não tem aquele episódio tal? Por que não tem aquilo outro? Aí, já dá margem pra um segundo, uma segunda biografia. Era João Carlos II, A Missão. Que, às vezes, a gente não se lembra, né? Um dos motivos que eu comecei a escrever, primeiro é aquele papo que todo músico que se encontra sempre abre a roda e começa a contar casos de outros shows e outros músicos, as coisas lendárias, folclóricas e tudo mais. Então, foi um dos motivos. Eu digo, pô, quanta história tem, né? Então, comecei a contar. Mas, é tudo partido da minha memória, sabe? Eu não estou fazendo pesquisa, eu não estou ligando pra ninguém pra perguntar. Como é que foi mesmo aquela história? É tudo que você lembra. Não, é tudo que eu lembro. Chu, tem alguma história do Chu, contrabaixista? Tem de você, hein? Eu não vou contar. Não, só estou perguntando se tem. Tem minha, história minha. Tem, você? Do contrabaixista, do contrabaixista, Chu. Sabe quem é? Chu, o que é Chu? Chu Viana. Não, essa aí eu não sei. Não? É comigo? Era uma maravilha. Não, tem coisa de roda de músico. Ah, é tudo que tem acontecido com você. Porque ele era uma figura lendária. Jogava em corrida de cavalo, que era um... E um dia ele estava contratado numa boate, aonde a Carmélia Alves ia fazer um show. E ele só gostava de jazz, não queria saber de baldeção. Eu não vou tocar isso, não vou, não vou. Mas aí ele tinha que tocar. Na primeira nota, quando a Carmélia cantou, eu vou mostrar pra vocês. Ele falou, tum, pra mim você não vai mostrar nada. E foi embora. Largou no meio. Ô, Erasmo, aqui também tem o CD com volume 2 já. Certo, certo. Tá aqui, ó. Erasmo Carlos. Jô, é muito... Antes de falar nesse volume 2, é sempre bom pros mais jovens, que não sabem, que houve um volume 1 em 1970. Um Erasmo Carlos com Vida 1. Mas foi em 70, não foi depois, não? Foi em 70? Não, foi em 80. Ah! Foi em 80. Então, o pessoal é jamais... É que você me confunde, Jô. Eu não posso me concentrar e você me confunde. Pronto. Então, em 80. Acontece o seguinte, que aí eu fui um disco pioneiro nesse negócio convidar pessoas pra gravar com a gente. Então, eu convidei os baianos todos, Rita Lee, Roberto Carlos, Tim Maia, Jorge Benjó. E aí, 27 anos depois, está saindo o segundo volume, o Erasmo Carlos com Vida 2. Aí com Chico Buarque, Lulú Santos, tem Marisa Montes, Zeca Pagodinho, que parou de beber água. Os irmãos, tem um making-off, vamos ver. Olha, você tem todas as coisas. Você tem uma doçura no olhar de uma coisa maravilhosa. Você tem uma doçura no olhar de uma coisa maravilhosa. Você tem uma doçura no olhar de uma coisa maravilhosa. Isso vai sair em DVD, por acaso, esse making-off? Tem o making-off só. Não tem DVD. Basta, basta. Esse disco é um presente, primeiro, para os fãs das músicas de Roberto Erasmo. E, segundo, é um presente pra mim de ter tido a honra de participar cantando, participar da intimidade desses monstros sagrados, dessas pessoas maravilhosas, que são esses artistas brasileiros que gravaram comigo. São monumentos. Eles são monumentos, sabe? Eles são de, por incrível que pareça, do carro e osso. Eu, por incrível que nunca fez nada, achei também que eles foram muito gentis. Eu comecei a ficar comovido, sabe? Quando, de repente, eu vi a Marisa Monte, né? No laralá, eu digo assim... A Marisa faz parte de toda uma geração, e com outras que estavam ali, e outros que... Sobretudo as meninas que cresceram ouvindo você e ouvindo o Roberto. Então, eu acho que, pra elas, deve ter sido tão emocionante quanto certamente foi pra você. E também pessoas como o Chico Buarque, né? Você vê, quando vocês se abraçam ali, que é uma coisa de dois irmãos se abraçando. Nem sei se o Roberto Carlos não ficou com ciúmes daquele abraço, desse abraço que houve ali. Na hora do negócio, vamos voltar ao livro um pouquinho. Eu sei que tem várias histórias no livro, você não quer falar de nenhuma história que está... Não, porque eu venho no seu programa falar delas, quando saiu o livro. Tá bom, porque tem histórias ótimas, tem histórias de brigas, tem histórias de quando passa a novela, que os corredores ficam livres dos prédios pra outras atividades. Ó, ele já andou com espionagem... Como é que é o nome dessa espionagem? Esse tipo de espionagem, como seria o nome? Espionagem literária? É, é. Inteligência literária. Então, ele já andou descobrindo coisas, hein? Não, tem histórias, aliás, que eu jamais nem abordaria aqui com o negócio de broxadas e outras coisas que não tem a menor importância pra se falar. Ou Erasmo. Mas quando o livro foi lançado, você vem aqui com o livro, né? Vem, vem, todo... Você sabe, você viu que o... A matéria que saiu sobre o roteiro que você me deu do filme, você, com o Roberto, com o Nelê, deu uma matéria linda na Folha. Foi na Folha, não foi? Foi na Folha. Linda, linda. O rapaz que fez a matéria ficou emocionado com o roteiro. E eu quero te agradecer de novo, porque eu tenho o roteiro graças a você que me deu esse presente. Gente, você sabia que você, um dia, me deu um presente? Aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? Aí, um monte de coisa eu descobri aqui, né? Que não tinha no Rio de Janeiro, por exemplo, aquela canção do dia 31, aquela Adeus, Ano Novo, Adeus, Ano Novo. Por incrível que pareça, nunca eu tinha ouvido aquela canção no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei na TV Record, todo mundo... Era uma festa lá, um show do dia 7, não sei o quê. Aí, todo mundo cantou com veemência, né? E todo mundo sabendo a letra, se abraçando. Eu digo, que música é essa que eu não conheço? Aí, todo mundo cantando. Então, umas coisas que eu vim aprender aqui em São Paulo, né? As coisas bobas, não é? Mas que eu vim aprender aqui. Não tinha conhecimento disso. Uma das coisas foi o Amigo Oculto, né? É. Aí, então, eu me lembro lá na Record um Amigo Oculto, né? Que eu fui sorteado para dar. Não me lembro para quem que eu tinha que dar o presente. Então, Jô, eu não sabia de nada. Eu comprei um relógio caro para caramba. Na época, para mim, era um peso, né? Era um dinheiro grande. Mas eu fiz questão de... Sabe, eu digo, não, eu tenho que dar um prêmio, um presente bonito, né? Para a pessoa. Depois é que eu fui saber que tinha uma quantia. X, era até tanto, não sei o quê. Claro, que tinha todo mundo, contra a regra. Então, aí, eu comprei o relógio. Aí, eu estou lá no dia, lá, as pessoas, não sei o quê, eu sabia quem eu dava, né? Quem é que ia me dar o presente para mim? Você. E qual foi o meu presente? O Jô, o Jô me deu, ele me deu um cinto, assim, sabe? Um cinto de borracha. Esses que esticam, assim, quando o cara vai engordando mais e o cinto vai junto. Mas não era meu, não, era novo. Não sei, eu não sei. Era um cinto, você me deu um cinto, não sei se era novo. Então, aí, eu nunca mais esqueci isso. Eu digo, pô, e eu comprei um relógio caro, não me lembro para quem. Eu me lembro, eu me lembro do relógio. Eu acho que foi por golias que eu dei, não me lembro para quem que foi. Olha, eu não sei. Eu sei que foi na hora que abriu o relógio, ficou todo mundo assim, não, mas pera lá, como é que eu vou fazer agora? Ficou todo mundo com vergonha de abrir os seus e você mais envergonhado ainda. Que que é? E tinha um limite de preço e tal, mas o cinto era bonito, fala a verdade. Era listrada, até me lembro era listrada. Não me diga que você não usa mais. Amarelo, amarelo, acho que era amarelo e marrom. Aí ele já está de sacanagem comigo. Mas tinha uma fivelona, não tinha? Tinha, uma fivelona. É, a fivelona também já apodreceu, claro. Não, porque na época até era um pouco moda essas coisas, meio extravagantes. Não, era mesmo. Cintos largos com fivelona. Cintos largos, fivelão, que aliás está voltando o negócio da moda. É, tudo volta, tudo volta. Eu não jogo fora nada das minhas roupas, minhas roupas eu guardo sempre. Tem roupa de 50, dos anos de 50 eu tenho. Quem anda, vira, volta tudo, eu já tenho. Eu também, pelo seguinte, mas aí eu classifico por peso. Ah, eu também. É, essa aqui serve, essa aqui vai servir. Essa não serve. Porque senão não dá. Mas você olha, desde que eu te conheço, que você fisicamente mudou muito pouco. Não é que você engordou. É, 10 quilos é a minha média. 10 quilos, eu estou com... Quando eu chego em 100, eu vou para 90, volto para 90. Aí vou, 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 dou. 100. Mas você chega a 100? Chego, chego. É. Agora tem uma coisa engraçada, que eu acho que você, a gente, eu pelo menos observo muito, a idade das pessoas pelo jeitão de andar. Porque isso é que muda. E você está com o mesmo jeito de andar. Quando eu vi você vindo para cá, eu digo, é como a primeira vez que a gente se encontrou no teatro Record, há não sei quantos anos. O jeitão de, né, aquela coisa assim, da maneira leve de andar, é que quando a pessoa vai ficando como o Bira, por exemplo, ele anda quase que se arrastando. Quando ele chega aqui, aí você percebe que ele já tem uma idade mais avançadinha. Você sabe que o Roberto, por exemplo, aí tem uma brincadeira com a gente, né? Então ele sempre achou que eu andava igual ao Elvis Presley, sabe? Isso no tempo que levava aqueles filmes de Elvis, no início da vida. Ele, porra, ele dizia sempre, né? Porra, o Erábio, o cara, o Erábio era igual ao Elvis Presley. Porra, que legal isso, não sei o quê. Então eu, claro, que fazia o tipo, né? E tudo mais. Então outro dia, né? Aí, estou eu andando assim, ele chegou assim, assim. Pô, meu irmão, você não anda mais igual ao Elvis, hein? Você perdeu aquele negócio de andar igual ao Elvis? Eu digo, claro, naquela época, garotão. Agora, hoje em dia, pô, com dor no joelho, não é? Com hérnia de disco, hérnia e guinal que eu operei, não sei o quê. Vai somando esse somatório todo, não dá para andar mais igual ao Elvis. Mas eu acho que o andar ficou. E te digo mais, você está andando muito melhor do que o Elvis está andando hoje. Ai, olha aí. É. Uou! Maravilha. Eu vou pedir uma palhinha aqui, se eu não me engano, de uma música que, aí no disco, está com a Adriana Calcanhoto. Opa. Está? Espera aí, Ju. Que é o Ilegal, Imoral ou Engoda. Está aqui, Ju, está aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Vivo condenado a fazer o que eu quero De tão bem comportado, eu apenas me desespero Se faço alguma coisa, sempre alguém vem me dizer Que isso ou aquilo não se deve fazer O resto dos meus botões, já sei não é do que é certo Como vou saber o que devo fazer Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu, será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Se eu conheço alguém no encontro casual E tudo anda bem, não bate papo informal Uma noite quente sugere disputar O meu terraço à frente que vista pro mar Mas a noite é uma criança Delícias no café da manhã Então o que fazer Já não quero mais saber Se como alguma coisa que não devo comer Se tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Oh, 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 oh Você falou do Roberto Como é que tá o Roberto? Que eu não vejo há tanto tempo Bicho, eu falei com ele Aliás, sempre que ele encontra Quando é que você vai? Oh, cara, não, eu vou Agora eu vou lançar o acústico Agora eu vou lançar o sem acústico Vou lançar... E nada, depois some Jô, eu falei com ele agora Dia 19 do aniversário dele Aí, e a última vez que eu tive com ele Foi no dia do especial dele, em dezembro Ele tá bem, tá legal Tá, ele tá bem Falei com ele dia 19, ele tava... É, outra pessoa que é Eu acho admirável, né? Ele tem um comportamento impecável Eu vou pedir mais uma palhinha aqui Rapidinha Olha o seu livro que eu olho no meu Aqui, porque tem tanta coisa que eu gostaria de pedir Ah, o... Vou ficar nu pra chamar a sua atenção Aí, Jô, já, já, Jô, peraí Já tá, já tava Tá aqui Aí Todas as vezes Que você passa E nem me vê E nem me vê Fico pensando No que eu faria Pra ter você Pra ter você De qualquer forma De qualquer jeito Qualquer maneira Você nem sabe Você nem sabe que eu Estou ficando infeliz Não posso mais guardar comigo Os versos que eu já fiz Pra lhe dizer Do meu amor Também fui eu Pra chamar a sua atenção Agora a Simone Canta assim Vou acabar Ficando nua Pra chamar a sua atenção Qual é a música, que tipo de música você escuta em casa? Tem uma preferência ou vai de tudo? Jô, eu ouço rock'n'roll pra caramba Rock'n'roll de O básico Sim O queijo de Little Richard Gene Vincent Elvis Bill Halley Johnny Guitar Conhece o Johnny Guitar Watson? Conheço Johnny Guitar Watson Não, ah, eu vou te dar É um neguinho sem vergonha Ele se veste todo com aquelas roupas de cafetão De cafetão americano E tem sempre três, quatro mulheres na capa E tem um swing sensacional Eu acho que eu mostrei pro pessoal aí Do 60 Johnny Guitar Watson Eu vou te mandar Dois CDs dele Que você vai ficar doidinho E outra coisa Nossa nova também, né, Jô? Eu ouço pra caramba João Gilberto e tudo São as duas coisas São as duas coisas da minha vida, sabe Meu coração balança sempre Com Bossa nova e Rock'n'roll Mas rock'n'roll básico Eu gosto daquele básico É, não, por isso que eu me lembrei do Johnny Guitar Por isso O Deixa eu te falar Você tem algum sonho Que se repete Sonho recorrente Que volta e meia você tem o mesmo sonho E que é quase um pesadelo Assim Medo de esquecer a letra Não, letra de esquecer a letra Medo de esquecer a letra Já não é um pesadelo É uma realidade Isso Não, aí eu fiz até pesquisa com os outros cantores, compositor Mas realmente é um mal comum Todos nós sofremos disso Mas você sabe que não é um problema de memória É um problema de desatenção Você tá no palco Faz uma associação de ideia com outra coisa Começa devagar e a letra BAM Certo E o bloqueio também que dá, né, Jô? Às vezes dá bloqueio na gente É o nervoso É estar na televisão Por mais experiência que a pessoa tenha Sempre dá um nervosinho A gente tá falando pro Brasil inteiro Um monte de pessoas Pessoas inteligentes Não é? A gente fica com medo de dizer besteira Sabe? Então isso dá uma preocupação O músico fica com medo de errar Sabe? Então aí, pô, dá um bloqueio Aí mais A gente vai fazendo o que pode E quando é um programa assim Que a gente tem muita intimidade E que a pessoa No caso, o apresentador Deixa É amigo da gente E deixa a gente Completamente à vontade A gente ousa Lendo descaradamente No ar Mas é claro Eu acho que isso fica lindo Fica Sabe? Porque não É verdade É a verdade Então Qual é o problema? Da mesma forma que quando mostra ali O making of Também tem uma hora Que você tá com papel E tá lendo Ué Senão o cara fica assim Sério Não pode Aí coitado Fica assim cantando A letra tá aqui Ele fica Aí fica todo nervoso Ou então escreve a letra No chão do pau Na mão A Isaurinha Garcia Que tinha um problema De não decorar letra nenhuma Que uma vez Num show do dia 7 Ela tava E tava cantando com todo mundo Parabéns pra você Eu olhei Ela tava lendo na mão Parabéns 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 Peraí O Erasmo Eu queria ouvir mais uma palhinha O Erasmo vai voltar, claro No quinto bloco Pra cantar Um número todo Mas eu quero mais uma palhinha aqui Que é O seguinte Um portão Vamos lá Gravei com um kit de abelha No portão Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual Como era antes Quase nada se modificou Eu voltei Acho que só mesmo eu mudei Eu voltei Eu voltei em frente ao portão Eu voltei em frente ao portão Eu voltei em frente ao portão Seis horas Seis horas E confessa Foi domingo às seis Porque tem gente que fica assim Tem gente que não acredita Eu acredito Porque ontem mesmo Eu doei às seis e meia Ah, eu apoio jornal Na hora que eu vou dormir Eu apoio jornal da manhã já Já lê antes Não Porque aí tira o sono Aí não dá Meu querido Erasmo Meu amigo Erasmo Carlos Muito obrigado Pela sua presença aqui Sempre tão importante E agradável Ele volta no quinto bloco Não se preocupem Pra ficar mais um pouco com a gente Obrigado Daqui a pouco a gente volta